Cuida, a brincadeirinha, a brigadinha aqui, ele leva aqui, olha, é num pardinho, hum? Cuida, não vai cantar na cara dele não, rapaz. Aí, você agarra com ele? Em algum lugar do Brasil, cuida. Aí, tá certo, meu patrão. Vai dar um canto na cara dele? Vai. Eita, não é não, Rodrigo. O pardinho ali ainda é muito inocente, ainda. Aí, ó. Cuida. Aí, o pardinho aí.